Fala aí meus amigos do canal Segredo das Placas! Hoje pessoal eu quero mostrar pra vocês aí como é que está ficando a nossa nova oficina. Eu mostrei o início da obra, mostrei o andamento da obra, a colocação dessas cerâmicas e tal, né? Forro e tal, mostrei tudinho pra vocês, mas eu não mostrei aí depois que eu me mudei pra cá, né? Que eu já tô trabalhando na oficina. Ela ainda não está pronta, tá? Ainda falta aí bastante coisa ainda, mas eu já tô trabalhando porque o principal, o principal já tá aí funcionando 100%, que é a nossa bancada, né? Que é onde eu trabalho no dia a dia e também é onde eu gravo os vídeos aí, né? Pra vocês, tá? Deixa eu dar um giro aqui e mostrar pra vocês, olha lá, as lavadoras instaladas aí e tal, né? Tudo perfeito! Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui bem com calma, né? A bancada, o que que faltou fazer ainda na oficina, o que que eu vou fazer agora já em janeiro já, né? O início do ano já vou retomar aí com as obras, né? E tenho certeza que vocês vão gostar bastante do vídeo aí, acompanhem então. Então, meus amigos, vou começar mostrando pra vocês aí a nossa bancada, né? Que é onde eu fico aí a maior parte do dia, trabalhando e gravando vídeos aí pra vocês. Essa bancada aqui foi eu mesmo que fiz, né? Eu comprei as tábuas, pintei, fixei tudo ali bonitinho, né? Como vocês podem ver, ficou muito boa a bancada, bem espaçosa, né? E tal, consegui ali organizar legal também, tá? Essa bancada aqui, pessoal, eu acho que é a terceira ou quarta bancada que eu já tenho, tá? As outras eram tudo, né? Na base do improviso e tal, com mesa velha e tal, né? Então, essa daí ficou show de bola, pessoal, né? Gostei muito aí, espero que vocês tenham gostado também. Eu vou deixar aqui, pessoal, a foto agora, tá? Vai aparecer a foto aqui pra vocês, da primeira bancada que eu tive, olha aí, ó. Essa bancada, pessoal, se eu não me engano, essa foto foi tirada no ano de 2016, ali, 17, né? Eu não tenho bem certeza. Então, galera, como vocês puderam ver aí, essa foi a primeira bancada que eu montei. Nessa época eu estava trabalhando em uma empresa aqui da cidade, né? No ramo de eletrônica, fazia bastante tempo que eu estava trabalhando lá já, mas não tinha nada a ver com lavadoras, era um outro segmento aí, né? De eletrônica, tá? Então, eu tive a ideia de montar essa bancada pra fazer alguns trabalhos, né? Pra eu conseguir uma renda extra, talvez, né? Eu sempre tive essa visão aí de empreender, né? De tentar ir buscar algo melhor e tal, né? Ter meu próprio negócio, né? Eu sempre pensava nisso. Mas eu sempre tinha muito medo, né? Muita insegurança. Então, foi aí que eu fiz essa bancada. Fiz essa bancada e, primeiramente, né? O que eu ia fazer? Qual que era a ideia? Trabalhar com celulares, pessoal. Eu comecei a trabalhar com celulares, né? A troca de tela, a troca de conector de carga, né? Esse servicinho mais básico, né? Mais simples aí na área de celulares. Eu até cheguei a ganhar algum dinheiro com isso, né? Mas eu vi que era um pouco complicado, não era muito meu chão, né? Daí eu já tava trabalhando com lavadoras também, né? Com cerdo de lavadoras, com cerdo de micro-ondas e tal. Então, foi aí que eu pensei, opa, né? Eu vou começar a pesquisar sobre a placa, né? Desses equipamentos, porque eu já tava trocando algumas placas. Eu vi que era caro e tal, né? Comecei a pesquisar, comecei a estudar e tal. Peguei algumas placas de sucata pra estudar. E foi aí, então, que eu acertei em cheio, né? As placas de lavadoras, as placas de micro-ondas. Comecei a estudar bastante, comecei a fazer conserto. Dali em diante, comecei a fazer aqueles testadores aí que quem me acompanha, né? Sabe? E daí explodiu, galera. Explodiu. Eu criei o canal no YouTube, né? Só foi. Dali pra frente, o negócio só andou, só foi. E, né, hoje eu tô aqui, né? Na minha própria oficina, como vocês podem ver aí na foto. Deixa eu terminar de mostrar, então, o resto dela aí pra vocês. Então, galera, voltando a falar um pouco mais aí da nossa bancada. Não tá tudo aqui ainda, né? Eu tenho que comprar mais alguns gaveteiros. Os outros que eu tinha aí acabou quebrando, né? Na mudança e tal. Tava muito velho já. Então, eu só coloquei um gaveteiro ali de componentes, tá? Os outros componentes aí que eu tenho, eu tive que guardar tudo em caixa, em potes, né? Vou ter que ver o que eu vou fazer ainda. Não sei se eu vou deixar eles ali, os componentes. Ou vou deixar, talvez, aqui em cima. Ou vou fazer aqui do lado, alguma coisa, né? Ano que vem, eu não sei ainda. Tá? Mas, a princípio, tá assim, né? Pra mim já poder trabalhar e já poder gravar vídeos aí pra vocês. Ali eu tenho algumas ferramentas, né? Furadeira, micro-retífica, assuprador térmico, né? Enfim, tem algumas ferramentas aqui que eu uso, né? No dia a dia. E deixa eu mostrar aqui a visão agora pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou mostrar aqui a visão que eu tenho aqui. Vou passar pra vocês. Essa aqui é a visão do técnico, ó. Que vai trabalhar nessa bancada. Ficou muito legal aqui porque eu consigo, né? Colocar coisas até o final lá, ó. Nada me atrapalha. E a parte da instrumentação fica tudo aqui em cima, ó. Multímetro, fonte, osciloscópio, a estação de ar quente, né? Ferro de solda. Aqui eu tenho outro ferro de solda que eu uso mais esse aqui no dia a dia, né? Então ficou tudo livre, ó. Ficou tudo livre aqui, né? Essa ideia aqui, eu vi algumas fotos aí do pessoal, né? Eu copiei. E daí peguei e fiz isso aqui com vidro, ó. Por que do vidro? Porque o vidro passa a iluminação pra baixo. Se eu botasse aqui uma tábua, né? Fica muito escuro aqui. Não ia ficar legal. Então com o vidro, né? A iluminação passa. Ficou bem legal. Então ficou uma bancada, ó. Bem espaçosa, pessoal. Show de bola. Cheio de tomadas, né? Botei várias tomadas. Botei outra lá pros testadores. Botei outra aqui, ó. Pra soprador, né? Tem uma outra aqui embaixo também. Só pro ferro de solda. Tem duas aqui embaixo. Enfim, esse aqui é o nosso computador, ó. Onde eu envio os vídeos aí pra vocês, né? Uma mesinha. Tem guardado aqui algumas coisas também. A parte da iluminação da bancada eu cuidei também, pessoal. Botei aqui duas lâmpadas de LED, ó. Que dá o tamanho inteiro quase da... Olha lá, ó. Da prateleira, tá? Botei isso aqui que sobrou da tábua, né? Botei isso aqui porque senão você fica olhando direto pra lâmpada ali e você fica cego, né? Não tem como. Então, ó, ficou bem legal. A luz só fica aqui onde é importante, né? Importante é aqui, né? Pra mim tá trabalhando aí com as plaques. Então, ficou uma bancada bem iluminada ali. Eu botei um interruptorzinho aqui, ó. Ó. Tá? Liga, desliga, liga, desliga. Ficou show de bola. Essa tomada é só pros instrumentos aqui, ó. Então, essa tomada, né? Nunca é mexida. É só pros instrumentos. As tomadas que eu mexo no dia a dia são essas, né? Então, ficou muito legal. Pessoal, demorei pra fazer essa bancada. Mas ficou muito legal. Eu achei que ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês as janelas, né? Essas janelas aqui, ó. São janelas acústicas, tá? É pra evitar o barulho de fora entrar pra dentro. Tá? Então, quando eu quero gravar um vídeo, né? Pro canal, né? Eu tô gravando aqui agora, mas é um vídeo, né? De descontração e tal, né? Então, deixei as janelas abertas. Porque mesmo que vier barulho de fora, não vai me atrapalhar nesse vídeo aqui. Mas se tiver um barulho muito forte lá fora, eu fecho as janelas aqui. Ninguém, né? O barulho não vai atrapalhar aqui o vídeo. Isso ficou muito legal. Todas as janelas e a porta também, né? Eu fiz dessa maneira. Aqui, pessoal, eu pretendo fazer. Não tá pronto ainda, tá? Mas eu pretendo fazer prateleiras pra me botar as placas, tá? Aqui eu tenho algumas placas aqui pra conserto. Algumas placas prontas, já que eu uso aqui pra negociar com os técnicos da cidade. Que vêm aqui, né? Pedir alguma placa e tal. Eu sempre faço negociações à base de troca, né? Eles me dão uma placa com defeito, eu dou uma outra consertada já e tal. Então, ficou muito legal. Essa parte aqui eu tô usando pra fazer os testes, né? Das placas. Lá tem o motor e tal. Tá tudo improvisado, né? Só joguei aqui. Depois eu vou organizar. Em janeiro eu vou retomar aqui, né? Com a minha organização. Falta botar iluminação, ó. Tem que botar quatro lâmpadas aqui fora, fora até o final que eu não botei. Eu só botei aqui, ó. Nessa linha. Mas tem mais quatro lâmpadas aqui, né? Que vai passar aqui que também vai ser bem importante, tá? Aqui algumas tampas de máquina aqui que eu tenho, né? Essa bancada aqui, ó. Era a bancada anterior a essa aqui, tá? Anterior a essa aqui, era essa daqui, ó. Tá judiada, coitada, né? Mas me deu dó de jogar fora. Não sei o que eu vou fazer com ela ainda. Aqui eu tenho as lavadoras, pessoal. Como eu comentei pra vocês, ó. Cinco lavadoras. Dá pra testar cinco lavadoras com água, né? Entrada d'água. Cada uma tem a sua entrada d'água, ó. Como vocês podem ver. E cada uma tem a sua saída d'água também. Cada uma tem a sua tomada. Botei uma tomada 10 amperes, outra tomada 20 amperes em cima pras lavas secas, né? Então ficou muito bacana essa instalação elétrica aí também fui eu que fiz, né? Tudinho. Então ficou legal. Essa lavadora aqui é uma lavadora de lavar tapete, né? Que eu uso aqui da minha esposa, aqui da oficina também. Um tanquinho aqui pra lavar alguma coisa. Aqui eu tenho algumas lavas secas, né? Que a intenção é testar placas nelas, tá? Eu faço alguns testes de placa nelas. Algumas lavadoras que eu tenho aqui também que eu pretendo gravar vídeos, né? Como essa aqui, ó. Uma LA15F que tem esse tipo aqui de plaquinha. Tá? É uma lavadora bem complicadinha, bem cara, né? A parte eletrônica dela. Então pretendo trazer vários vídeos pra vocês aqui do canal sobre essa máquina aqui. Aqui eu tenho uma outra lava e seca também que eu ganhei de um técnico, né? Técnico. A cliente, ela não aprovou o orçamento. Ele não tinha o que fazer com a máquina e me deu, né? Ela lavou água, queimou placa, né? Então aí... Então bagunçou bem essa máquina aí, né? Ele não tinha o que fazer, pegou e me deu. Dá pra mim aqui porque eu vou reformar ela. Tem essa outra aqui também, ó. Uma lavadorinha. Parece moderna, né? Parece nova, mas não. É uma máquina bem antiga, né? Tem água quente também. Também pretendo fazer vários vídeos aí sobre ela pra vocês. Falar um pouquinho aqui pra nós finalizar o vídeo. Aqui, pessoal, tem alguns micro-ondas aí que são meus, né? Que eu pretendo aí consertar, pretendo fazer vídeos e tal. Aqui tá uma bagunça total, né? Só fui botando as caixas aí. São caixas de placas de sucata, uma peça, né? Ali tem magnetron, aqui tem peça de micro-ondas, ó. Bastante membrana e tal, né? Parte frontal, ali bastante coisa. Placa de sucata é o que mais tem aqui na oficina. Aqui, pessoal, eu pretendo fazer... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu pretendo fazer uma bancada, tá? Pra trabalho mais pesado, né? Botar aqui uma furadeira de bancada, botar um esmeril, né? Enfim, trabalhar aqui com micro-ondas. Aqui vai ser uma parte bem legal aqui da oficina, né? Que eu pretendo começar a fazer já em janeiro, tá? E aqui, pessoal, aqui tá uma bagunça do caramba, tá? Mas aqui eu pretendo fazer uma prateleira, tá? Uma prateleira bem grande pra colocar aí vários micro-ondas. Que dê pra colocar aí uns 20, 25 micro-ondas aí nessa parede. Tipo um gaveteiro, né? Com várias aí entradas pra tá colocando os micro-ondas. Pra mim tá pegando, né? O de baixo, pegar o do meio, pega o de cima. Sem precisar mexer nos outros. Porque ali, né? Se eu quiser pegar o primeiro, tem que desmontar todos os outros. Tirar todos os outros de cima, pegar o de baixo. Então, não tem como. Então, já vou começar a fazer isso daí em janeiro. Tá certo, galera? Então, acho que era isso, né? Ali a porta, ó. Também é anti... Ela tem isolamento acústico, né? Aqui os interruptores. Eu botei quatro interruptores, né? Ficou muito legal a oficina. Ficou tudo à mão, né? As lavadoras, lá a bancada, né? Ficou show de bola, pessoal. Gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Tá certo? Se vocês, de repente, quiserem um vídeo aí mais detalhado, né? Sobre a bancada e tal. Explicando ali sobre as ferramentas, usando as ferramentas, né? Comentem aí que depois, talvez, numa próxima oportunidade aí eu faço, tá? E comentem aqui embaixo. Quero saber de vocês aí o que acharam da oficina. Se tá ficando legal? Porque ainda não tá pronta, né? Se tá ficando legal, se não tá ficando. Talvez me dê alguma opinião aí, né? Sobre o que fazer aqui, né? As prateleiras de placas, né? Enfim, aí não sei muito bem aí o que fazer aqui nessa parte. Mas eu vou, já vou começar em janeiro, já vou começar a me mexer, né? Pra finalizar de uma vez essa oficina aí pra ela tá rodando 100%. Tá bem? Um abração, então, a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.